E a festa já começou com uma grande polêmica. Juliette começou a dançar lá na festa e o Fiuk queria muito dançar com ela, ficou lá cercando ela. Então a Pocah percebeu o desconforto da Juliette, Juliette não queria dançar com o Fiuk, ela falou não. E ela percebeu, então a Pocah percebeu o desconforto da Juliette, então foi lá abraçar, dançar com ela pra livrar a Juliette do Fiuk. E não parou só por aí. O Fiuk ficou pedindo selinho à Juliette, ficou em cima da Juliette logo no início da festa e ele nem tinha bebido direito. Será que vai ter mais polêmica ao decorrer da festa? Fiquem ligadinhos aqui no canal que eu vou postar tudo pra vocês. Aproveite e corre aqui para assistir esse vídeo que está passando na sua tela, que a gente postou aqui no canal, pra você entender toda a polêmica. E deixa lá embaixo nos comentários se você achou que foi polêmica ou não.